Fala pessoal, beleza? Feliz ano novo para todos vocês! Para iniciar 2022, começamos com o vídeo mais pedido do ano passado, tá? Emenda de calha de verão em 90 graus. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. Eu sou Wesley Veloso e bora para o vídeo. Então pessoal, agora estou aqui com as duas calhas, tá? Primeiramente, você vai estar utilizando o esquadro. Como vocês podem ver aqui, o meu esquadro já tem a marcação aqui dos centímetros e polegadas. Se o seu não tiver, você pode estar utilizando um ateno e depois utilizando o esquadro de novo, tá? Primeiramente, você vai colocar o esquadro na calha, vai descontar aqui cerca de 20 centímetros. Como vocês podem ver aqui, mais ou menos em 20 aqui, ela já está passando, tá? Então primeiro você vai começar pela calha de baixo, que é a que vai receber a outra parte. Vai colocar o esquadro e vai fazer o risco. Riscou, tá? Essa parte de baixo, você também vai arriscar no esquadro. Já está até arriscado aqui, ó. Vou colocar o esquadro e vai arriscar. Está arriscado aqui. Aqui, agora você pode estar posicionando o esquadro nessa posição de 45 graus, que é a posição que vai utilizar lá. Ou você pode estar marcando aqui os 13 centímetros. Já que essa calha é uma calha de 13 centímetros de fundo, tá? Eu vou marcar aqui. Se a sua calha tiver o fundo maior ou menor, você vai colocar a quantidade que ela tiver de fundo aí, tá legal? Vou até posicionar uns 45 aqui para vocês verem aí, ó. Está vendo? Então, fica na posição certa. Agora, na parte da frente, essa calha, cada degrau dela tem 3 centímetros. E eles são dobrados em 70 graus. Então, a gente vai colocar aqui no primeiro degrau. E vai arriscar aqui, ó. Beleza? Arriscou no esquadro mesmo aqui. Você pode estar pegando no fundo. Do começo de lá até aqui, ó. E vai arriscar até lá. Beleza? Aqui ele já ficou no ângulo certo do fundo. Voltando para a frente. Cada degrau 3 centímetros. Você vai marcar aqui. Colocar o esquadro certinho. Vai ver a posição. E vai marcar aqui embaixo, tá? Aí aqui você vai marcar 2,5. Que é a quantidade certa aí, já descontado. Para cada degrau de 3 centímetros a 70 graus. Se a sua calha for em outro modelo, às vezes dá alguma diferença. Mas geralmente dobrado nesse ângulo de 70 graus, vai dar cerca de meio centímetro aí de desconto. Beleza? Vamos voltar aqui. Lembra que eu risquei aqui? 2,5 aqui. Agora a gente vem com o esquadro e só marca aqui, ó. Marcou? Na outra é a mesma coisa. Vem a reta. Riscou até embaixo. Vem a reta. Aqui. Faz uma marquinha aqui. E 2,5 de novo. Riscou. E a outra é o mesmo esquadro. Beleza. Agora, pessoal. Tem algumas pessoas aí que já vão marcar na outra aqui. Fazem a marcação, já cortam as duas, depois encaixam e dá certo, tá? Só que eu vou estar dando essa dica para vocês de estar fazendo a primeira parte de baixo. Instala a primeira calha. Aí depois você vem com a outra parte, encaixa ela. Risca no local. Depois você faz os recortes e as dobras, porque aí faz uma emenda 100%, tá? Lembrando que aqui, eu estou fazendo com dois pedaços pequenos de calha. Mas eu recomendo você estar fazendo sempre na obra essas partes. Você pode estar fazendo, se você medir exato lá, é a primeira. A segunda eu recomendo sempre fazer lá para ficar 100%. Lembrando também que não recomendo que você leve essa emenda pronta já para a obra e depois faça emendas a partir delas, porque você vai matar um pouco a estética da calha. Se você tem uma calha de 6 metros e tem uma emenda dessa na ponta, não é legal você estar fazendo uma emenda pequena e depois emendando mais 6 metros, tá legal? Faça no lugar que aí você fica com acabamento diferenciado aí dos seus correntes. Bom, a primeira está marcada. Agora a gente vai cortar ela, tá? Essa daqui, pessoal, não tem segredo. É só cortar nas riscas. Lembrando que eu vou deixar uma aba só na de trás aqui, que é para firmar lá na hora de travar. Você pode estar deixando aqui cerca de 1,5 cm ou 1 cm. Vou deixar mais ou menos 1,5 cm aqui que fica melhor para mim. Mas aí vai da sua preferência. Corta para lá. Não vai cortar reto, não. Cortou. Ajeita a tesoura. E vamos embora. Agora você vai pegar nessa linha de 45 cm aqui, ó. Vamos embora. Beleza. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Hoje em dia existem tesouros para a direita e para a esquerda. Se você tiver as duas, vai facilitar um pouco na hora de fazer esses tipos de recortes, tá? Eu só vou utilizar a direita aqui porque é a tesoura padrão que eu mais utilizo. Mas você que está iniciando vai ter alguma dificuldade. Eu recomendo você estar comprando o parque, a tesoura direita e a esquerda. Corta aqui. Aqui tem que ter cuidado para não amassar ela, tá? Tirou. O fundo já ficou aqui em 45 cm. Corta. Aqui, pessoal, eu levo esse ritmo de corte para não amassar. Senão a gente amassa ela. Eu vou pegando degrau por degrau que é no esquadro primeiro. Legal? Corta aqui. Pode cortar reto. Beleza. Agora aqui eu vou vim com a minha tesoura e vou cortar para lá, ó. Tirou. E tirou. Como vocês podem ver aqui, não amassou. Legal? Lembra da aba aqui de trás? Essa aba a gente corta essa sobra aqui e vamos dobrar ela para cima. Vou só pegar um alicate ali. Dobro. Beleza. Aqui já está feita a primeira parte que vai receber a cara de cima, tá? Digamos que essa cara a água vá para lá. Nessa direção para lá. A cara de cima vai receber aqui, ó. Está vendo? Então, agora eu vou estar mostrando para vocês como fazer essa outra parte aqui. Beleza, pessoal? Para facilitar a explicação eu dei dois preguinhos e travei ela aqui no canto da mesa para ajudar a facilitar na hora que você estiver na obra para estar comparando aqui. Está legal? Agora a gente vai estar com a outra cara que vai ser feita a emenda. Está vendo? Ela vai precisar emendar ali, ó. Legal? Então, eu vou te dar uma ideia aqui para eu ver mais ou menos. Vou segurar na posição. Eu vi aqui que está faltando mais ou menos uns três dedos para ela passar para lá. Então, a gente vai vir. vai tirar o fundo aqui só. Pode cortar um pedaço do fundo. Beleza. Precisa nem ter cuidado porque esse pedaço depois vai ser cortado. Tá? Lembrando que vamos fazer aqui por um exemplo que a água vai ela vai vir daqui e vai virar para lá. Tá? Lembrando que a cara que vai receber ela sempre tem que estar embaixo. Se o percurso dá para lá essa aqui tem que estar embaixo. Você vai passar ela aqui, ó. Tá vendo? Segura essa outra na mesma posição. Vem com a caneta aqui, ó. Faz o risco aqui onde essa acaba. Riscar que a caneta está falhando um pouco. Beleza. vai cortar aqui e vai fazer um pequeno corte assim. Beleza, pessoal. aqui, ó. Agora, digamos que você está no telhado. Você vai encaixar ela aqui e vai segurar nessa posição aqui, ó. Tá? Depois que ela estiver no lugar aqui, ó. Você vai vir com a caneta vai riscar dentro aqui e vai riscar aqui, ó. Encaixou. deixa eu arrumar. Riscou. Riscou. E riscou. Tá? Vai tirar ela. Ela vai estar riscada aqui no ângulo correto. Aqui no ângulo correto que ela estiver no telhado. você vai ver que ela aqui já está na ponta onde você deixou o corte. Você vai vir aqui e vai marcar o fundo onde ela riscou aqui e vai pegar com o esquadro e vai fazer a marca aqui, ó. De lá até aqui. Beleza. Agora é só cortar, pessoal. Lembrando que aqui você vai ter que deixar as abas para poder estar rebitando as abas internas ali. Então vamos cortar e deixar cerca de 3 ou 2 centímetros e meio de abas. Vai cortar para fora do risco. pode cortar sem dó aí. Tirou. Agora nós vamos fazer cortes até a risca ali, ó. Em todas as esquinas dela. Certinho até onde bateu a risca ali, pessoal. Ó. Ó. Beleza. A parte da frente do jeito que está aqui ela já está praticamente pronta, tá? Lembra do fundo? O risco que deu no fundo a gente vai deixar uma abinha também. Aqui ela está furada porque essa cara é uma cara que estava guardada lá e nós pegamos só para gravar para vocês. Vai deixar a aba e o fundo também. Que nem aqui, ó. Aqui ela vai bater na risca certinha da emenda. Para a gente poder estar deixando eu vou estar deixando aqui cerca de dois e meio três centímetros também. Pode cortar reto ali e reto na quina aqui também até ali, ó. Beleza. Agora a gente vai dobrar todas essas abas as que são retas aqui que não estão em 75 graus você pode pegar com a mão aqui mesmo e dobrar elas em 90 aqui, ó. Tá? Essas aqui você vai precisar cortar senão ela não vira. Corta um pedaço vira e é só seguir nesse processo aqui. Essa que está menor a gente vai dobrar com alicate aqui na mão não vou conseguir. Beleza pessoal esse daqui é o encaixe que vai ali na hora de encaixar é simples lembrando que todas as abas elas devem ser internas para que por fora da clara ela fique com o acabamento certinho elas vão encaixar nesse sentido aqui aí pessoal eu vou estar deixando ela aqui eu travei ela na mesa aqui como se ela estivesse no beiral quando nós fazemos as calhas nos beirais de madeira nós fazemos nesse sistema se você quiser aprender a instalar a calha de beiral de madeira sem suporte vou estar deixando o link aqui em cima o card você clica no card e confira o próximo vídeo lá beleza então eu vou deixar no final desse vídeo um atalho que vá direto para esses vídeos ensinando a calha de beiral a emena está no lugar depois que ela estiver instalada ela está sem a fita aqui mas essa parte dela já vai estar em pé certinho com a fita de apoio encaixar ela encaixou ela vai ficar basicamente assim por dentro tá vendo pessoal agora vou abaixar a câmera vou mostrar de baixo qual vai ser a visão de baixo para quem está ali na hora de instalar aí pessoal assim ela vai ficar embaixo quando a gente fechar ela aqui todos os ângulos ela vai encaixar perfeitamente aqui como vocês podem ver aqui embaixo o fundo consegue mostrar o fundo aqui ele vai ficar certinho aqui também então não vai ficar aquela emenda com água para fora atrapalhando aí com a estética feia vai ficar um acabamento perfeito para travar nós aqui vamos estar utilizando uma broca se eu não me engano é número 4 com o arrebite 308 legal lembrando que sempre passe o selante entre as emendas não vou estar passando aqui porque senão vai fazer sujeiro aqui como eu fiz só para ensinar vocês como levantar ela passa o pu entre as duas apertou faz a emenda depois que você vem comprando tira todo aquele excesso de pu do selante vai ficar e ela vai ficar 100% pessoal agora eu vou estar arrebite todas as abas e já mostro para vocês como fica pronto não tem necessidade de mostrar para vocês arrebite de cada vez porque todo mundo já conhece esse processo aí então eu vou só travar aqui e já eu mostro para vocês como ela vai ficar pronta beleza aí pessoal depois de pronta a emenda ela vai ficar assim se você quiser estar arrebitando essas abas também você pode estar arrebitando nós aqui não arrebitamos preferimos travar só nessas três já é o suficiente tá legal como vocês podem ver aqui o fundo você vai dividir não é muito bom você tá arrebitando em distâncias maiores do que essa tá legal aqui tá cerca de quatro centímetros um arrebite um do outro ideal você tá arrebitando sempre perto para evitar dilatação aí é voltando aqui vamos para cima para vocês verem como fica por dentro aqui a emenda depois de pronta ela ficou assim tá como eu disse a água vem no sentido passa e vai aqui tá rebatendo os arrebites do fundo vou tá usando o ferro maciço e o martelo você vem vou pegar primeiro no de lá da ponta aqui e vamos só continuar nesse mesmo processo nos quatro arrebites beleza pessoal nós arrebatemos para tá facilitando na passagem da água aqui para que não fique muito alto é o selante eu não vou estar fazendo a vedação dessa emenda porque o nosso selante não veio a gente trouxe todo equipamento para gravar como fazer a emenda mas o selante acabou ficando para atrás então essa parte da vedação fica para uma próxima aí tá mas sabendo como está executando a emenda fazendo da forma correta você vai vídeo se inscreva no canal aí tá ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos acompanha a gente lá no nosso Instagram já chegamos a 150 mil seguidores lá é o nosso canal no YouTube está chegando perto dos 100 mil inscritos então continua acompanhando a gente aí beleza caso de dúvida procura a gente lá no Instagram geralmente nós respondemos todas as mensagens que chegam no direct então se você quiser mandar uma mensagem para gente tirar alguma dúvida sobre a emenda ou sobre outro assunto você pode estar mandando mensagem lá que a gente responde aqui legal então espero que tenham gostado do vídeo um abraço para todos vocês e até a próxima continue acompanhando os tchau